E aí, eu sou o Fire e o vídeo de hoje é dando continuidade ao Rankeando com Off-Meta, onde nós paramos aqui, como vocês podem ver, no Platina 3. Deixa o like aí, mano, vamos bater aquela meta de 100 likes, pra que eu continue trazendo aqui o Rankeando com Off-Meta, pra mostrar pra vocês que é possível sim, rankear aqui no PvP do Nanatsu, somente com personagens fora do meta, beleza? Então vamos lá, partiu? Dale, vai, nos timezinhos Off-Meta, vamos lá, partiu. Achamos então aqui o nosso primeiro oponente, e tá com... Mano, eu tenho quase certeza que deve ser uma Lilia ali de sub, cara, uma parada assim, mas vamos lá. Ele tá então com o Meliodas Demônio, o Zeldris Vermelho e o Escanor Vermelho, cara. Eu acho que deve ser uma Lilia de sub, por causa do Meliodas ali, cara. Vamos ver como é que vai bater o Meliodas? É, eu acho que ele tá com uma Liliazinha ali sim, né? Ou ele puxou uma Fudge de taxa de percuração, né, cara? Sei lá, vamos ver. Tirou minha habilidade de recuperar, tirou minha habilidade de purificar, jogou muito bem, muito bem mesmo. Vou rankear meu Gaunter, vou bloquear uns cards e vou puxar aqui a carta do King. Eu já tiro os status negativos que estavam no King devido ao próprio Zeldris dele lá também. Bloqueamos todos os cards de ataque que ele tinha ali. Ó, tá tudo apagado. Ah, conseguiu liberar, mano, conseguiu liberar, mas vamos lá. Vamos ver como é que vai ser aqui a sequência de cards que ele vai usar. Usou o Escanor Vermelho lá no Escanor Verde. Usou de novo, deu muito dano, acho que vai finalizar. Não, não chegou a finalizar não. Mas achei que ele ia finalizar, cara. Bom, vamos lá então. Acho que é a minha vez de bater, né, cara? Eu vou bater lá. Nossa, eu fiquei meio mal aqui de cards, né, cara? Sendo sincerão com vocês. Eu acho que eu não finalizo aquele Meliodas lá, não. Batemos. Vamos dar a primeira machadada. Segunda machadada, rezando pra finalizar. Ae, finalizamos. Pelo menos tiramos o Meliodas dali. Sei que eu vou perder meu Escanor agora no próximo turno, mas... Uh, um King, cara. Um Kingzão. Meu time tá bem mal. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Eu acho que ele vai tirar... Tirou, mano. Sabia que ele ia fazer isso, cara. Tirou a recuperação do King, mano. Bom, tudo bem. Não dá nada. Finalizou meu Escanor ali. Meu Escanor... Não faz muita diferença no meu time, sendo sincero com vocês. Vamos lá. Já deu ruim demais aqui já, hein, gente? Deu muito ruim aqui. Vou levar duas Ultimates. Acho que essa daqui a gente perde, hein. Acho que essa aqui a gente perde. O cara jogou muito bem. Sobe controlar a recuperação do meu King. Soube usar muito bem o Escanor dele pra ser o DPS do meu personagem verde lá, né? Que era o meu Escanor. Soube usar muito bem, mano. Finalizou a Merlin, que era a que ia mais prejudicar ele em questão de defesa. Parte defensiva. Tá jogando bem, pô. Jogando bem. Finalizou o King também. É, cara. Essa daqui a gente perdeu, rapaziada. Essa daqui eu acho que a gente perdeu, mano. Vê se eu vou conseguir ter uma efetividade aqui. Não, viu? Eu vou fazer o seguinte. Mas eu acho que eu não vou conseguir não, gente. Vou bloquear os cards de ataque aqui. Vou petrificar o King. Vamos ver. É, cara. Não tem. Por causa dos Eldris, tá ligado? Os Eldris tiram o controle devido ao mandamento dele, cara. Então, aqui a gente já perdeu. Já podemos recuar já. Então, perdemos essa primeira aqui. Vamos pra uma próxima. Achamos, então, aqui o nosso segundo oponente. E tá de... E tá de... Mono Head, né, rapaziada. Então, vamos enfrentar aqui o Mono Head. Nossa, cara. Mano, hein. Propenso a tomar um pau aqui, viu? Porque o meu DPS é verde, gente. Propenso a tomar um pau lascado aqui, viu, gente. Bateu ali e tal. Não preferiu utilizar o combo de início. Ele só tirou os cards que não são tão efetivos. Ok, interessante. Eu vou rankear o Gaunter. Logo em seguida, eu vou rankear o King. Ok. Tivemos um bom combo de rankear de cards. Vamos ver qual... Bateu, desativou. Tá focando full o Escanor. Beleza. Vou utilizar... Rankear, Ult e... Cura. Nível 3 do meu King. Vamos lá. Ultamos. Ok. Voltamos para a partida. Que a gente estava numa desvantagem tremenda aqui. Tá, voltamos para a partida. Beleza. Vamos lá. Bufou. Agora é o perigo. Agora é perigoso. Ai, 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 ai. Sobrevivi. Sobrevivi. Meu Deus do céu, gente. Mas sobreviver ao primeiro golpe lá. Não sei se meu Escanor vai sobreviver não, gente. Sendo sincero com vocês, sei não, mano. Vou pegar mais um solzinho dele aqui. Paramos o maior DPS dele ali, que é o vermelho. Fizemos um Cruelsanzinho ali. Mais um. Ok. Vamos ver. Tá, ranqueou. Bloqueou. Ai, que o meu Escanor está no farelo, gente. Mano, meu Escanor está no farelo. Cara, eu acho que eu mato com o Cruelsan, né? Ah, mano, eu não vou arriscar, pai. Eu não vou arriscar. Matei. Tome. Madeleine. Mono é... Mono Red mesmo, né, cara? A Madeleine vermelha ali. De subzinho. O bom é que ele só tem um card. É o card de... De buff. Bateu. Ai. Ai. Quase matou, mano. Quase, cara. Que eu fui de base. Espero que eu mate, né? Vou petrificar ali a Derriere. Utilizar uma ultzinha em área. Aplau. Acho que eu mato, sim, o Escanor Red, mano. Finalizamos. Petrificamos ali. Agora estamos com a partida ganha, né? Um Cruelsanzinho aqui. Uma Lapadita. E uma Chastifalzinha. Só pra garantir. E é isso, mano. Bom, galera. Eu queria mostrar pra vocês. Então, é isso. Não se esqueçam que as lives de Nanak só acontecem às 16 horas aqui no canal. Então, cola lá, mano. Espero e conto muito com a tua presença também, beleza? Então, finalizamos aqui, ó. Com 2.752 no Platina 3. Acho que 2.800 a gente chega no Platina 2. Vamos lá, rapaziada. Valeu. Fui.